A informação do presidente é um grande trecho, então fique atento, tá, senhor Carlos? Bom, vou falar de outro assunto bem importante, porque isso tem a ver com o futuro e a gente pode se antecipar a isso, ou não, tomando algumas medidas para que o futuro seja mais leve, ou não, é? O que é isso? É, porque a beleza do governo, se o governo está aberto, 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 e aí